Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos e todas. Shabbat Shalom, Mashiach Nau, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro já agora, nesse momento. A cada dia, a cada minuto, a gente deve querer a redenção e se preparar para ela, que significa não só esperar, como estudar, agir, pensar, tudo para que seja agora já. Então, a pergunta da semana é, a novidade traz alegria? A pergunta é muito interessante, a resposta é que sim, a novidade traz alegria. A alegria é uma coisa boa, sempre boa, alegria de verdade, alegria verdadeira, eu costumo dizer, e a novidade é um dos elementos que traz a alegria. A gente vai entender aqui que é essa boa novidade, como a gente fala, boas notícias, boa novidade, já dando a dica, com a imagem que eu serei para essa semana, está ligado com uma roupa, que é a cerimônia de casamento judaica. que é onde ficam os noivos, a noiva e o noivo, na hora do casamento, e eles são levados para a roupa, para essa moradia temporária por dois acompanhantes, um homem e uma mulher, ou múltiplos, mas sempre de dois, e sempre um casal, homem e mulher, levando, acompanhando, chamado chusfinin, chamado o best man, em português não tem a boa tradução, padrinho, não sei se é uma boa tradução para isso, mas são as pessoas que acompanham os noivos para o momento da roupa, separadamente, primeiro o noivo, depois a noiva, para o casamento. Mas vamos lá, a gente está no Likutei Sirhot, o projeto Likutei Sirhot, esse é o capítulo 22, volume 22, essa é a primeira sirrá da parxá Tazria, que fala sobre nascimento, em particular de um menino, e quando é feito o brit milah, que está ligado a um casamento que a gente falou antes. Na verdade, o tema principal dessa sirrá, desse discurso, é o brit milah, é a circuncisão de um menino judeu aos oito dias de idade. Então a resposta é sim, tem uma ligação entre casamento, o brit milah, como a gente falou, que é a circuncisão, ligado com o inédito, que é a novidade, a união, que é o casamento, e o brit milah vai explicar como também tem a união no brit milah. E o improvável, que está ligado com o inédito, está ligado com essa novidade, é que traz justamente essa alegria. Então já entrando direto no assunto, a gente já falou a resposta, vamos chegar até lá. Está ligado com, o Rebbe traz no comer, a sirrá, o costume, e o costume judaico é considerado Torá, Torá-hi, é um ensinamento, uma orientação prática para todos nós, todos os dias, em todas as épocas, em todos os lugares. Então esse costume de que quando tem a cerimônia do brit milah, que vai ter a circuncisão, geralmente aos oito dias, no mínimo oito dias, de um menino judeu, tem o conceito, a pessoa do kvater e kvaterin. Quem é kvater e kvaterin são, é um casal de homem e mulher, essa é a questão principal, tem uma mulher que vai junto, geralmente é um casal, é a esposa, não deve ser grávida, a gente vai explicar porquê, mas então tem o akvaterin e o kvater, que seguram e levam o bebê para ser circuncidado, para ter o brit milah. Então, como está explicado aqui, é baseado no magenavraham, costume de tshabeav, inclusive, tafkuf nun alef, como o Rebbe traz, no sevkatan gimel, mas que fala que esse casal, que é chamado de kvaterin e kvater, são as pessoas que levam o tinok, o neném, que ainda não tem o nome, para o que seja elial, para o que ser a cadeira do elial anaví, que está ligado com o brit milah, onde vai ser feito o brit milah, a circuncisão. Então, costume do povo judeu é como a Torah, e que é uma mulher, especialmente, que ajuda na mitzvah do brit milah. O interessante que o Rebbe traz, que apesar da mulher não ter a mitzvah de fazer o brit milah, quem tem a necessidade, a mitzvah, o mandamento de ter o brit milah, é o homem, a mulher não tem, porque ela já nasce pronta, sem precisar fazer esse conserto, digamos assim, e também não recai, então, porque se ela não tem a obrigação de ter o brit milah, ela não tem a obrigação também de fazer o brit milah no filho. É um mandamento que recai sobre o pai. Tem uma referência à nossa paraxá, paraxatazia, como eu falei, que fala o seguinte, que no oitavo dia vai fazer a imol milah, que é esse corte, essa retirada dessa pele, na carne dessa orlá, que é esse prepulso, essa pele que tem adicional. E isso está ligado na paraxá, que no começo da paraxá fala Ixá que tazria, tanto é que o nome é tazria, mas em vários lugares ainda era Ixá que trazia os três, as mesmas palavras da paraxá, e ela, mulher, a mãe que fez nascer, teve um menino. Então está associando aqui, tem uma referência à nossa paraxá, que quando vai fazer o brit milah imol, está ligado? Com uma Ixá que vai dar a luz, vai fazer germinar tazria de zera, de semente, e vai fazer nascer laledet yaldá zahar, vai fazer nascer um menino homem. Então o marido, o pai, não é lembrado do nascimento, fala aqui sobre Ixá, e no brit milah, não fala que o neném deverá ter a circuncisão, não fala que o av, o aba que vai fazer, mas entende-se que o neném não tem como fazer com oito dias a milah em si mesmo, então, portanto, é o pai. A mulher pode fazer o brit milah, como a gente vê aqui, o Rebbe não traz isso, mas a Tzipora fez o brit milah no filho Eliezer, quando Moshe estava aconhendo o perigo de vida, indo no deserto para salvar o povo, para chegar no Egito, por mandamento de Hashem, tanto que a mulher tem, ela pode fazer o brit milah, que ela participa, como o quaterim, que a gente falou, é parte do casal, obrigatoriamente tem que ter um casal, um homem e uma mulher, que participa para levar o neném, como aqueles que acompanham o casamento, aqueles que acompanham o neném, também, para fazer o brit milah. Observação que não pode ser grávida, como a gente falou, tem explicações que é por causa do perigo, ou mal-olhado, etc., mas a gente vai ver isso mais profundamente, de acordo com o penimito da Torá, a parte mais íntima da Torá, porque não é grávida. Esse costume também é uma orientação, como a gente falou, sobre o significado dessa mitzvah, porque cada costume faz parte da Torá, e tem um ensinamento prático para a gente, hoje, no nosso dia a dia. Está ligado com ter essa alegria verdadeira, como é que a gente tem essa alegria verdadeira, está ligado com uma novidade, o que é uma novidade boa, que traz a alegria, que a gente quer ter e tem que ter. Então, o costume de acompanhar o noivo e a noiva no casamento, a gente está derivando disso, por isso que eu botei aquela foto da Rupa, no começo, está ligado com o casamento. Então, várias relações entre o casamento brit milah, não só essa de, está tudo ligado, de ter um acompanhamento para levar até a Rupa ou para o que seja celerial, tanto para onde será a cerimônia do casamento, quanto para onde será o feito brit milah, porque o casamento de um casal tem um objetivo, o casamento, é uma coisa clara, é importante de saber isso, está ligado para todo mundo, todos os casais no mundo inteiro, que é o objetivo de ter frutos e se multiplicar. para o Urvu, tenham frutos e se multipliquem, quer dizer, ter filhos e filhas, e netos e assim por diante. Também não é uma mulher grávida que leva os noivos para a Rupa. Então, a gente vê que, mais um motivo que não pode ser mulher grávida, porque tanto no casamento, quanto no milito milah, não pode ser mulher grávida. Isso tem origem nas caparotas. A gente sabe que a caparota, quando faz a cerimônia antes do Yom Kippur, de rodar um galo ou uma galinha na cabeça, que vai na troca por nós para o sacrifício de limpar todas as manchas que podem ter antes do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Quando, é também um outro costume, caparota também é um costume, quando uma mulher grávida vai fazer caparota, ela faz com um galo e uma galinha. Tem discussões se é um galo e duas galinhas ou um galo e uma galinha serve. Mas por que faz com duas, com duas aves, e não só com uma, como é costume sempre? Um homem faz sempre com um galo, uma mulher faz sempre com uma galinha. Mas a grávida faz com uma galinha para si e para o neném se for menina e um galo se for menino. Não me pergunte se já fez outra som e já sabe que é um menino ou uma menina, se faz só com uma galinha ou duas galinhas ou só, ou aí no caso se faz com galinha para si e um galo para o menino. Mas a questão é que em princípio não se sabe qual é o sexo, mesmo que pode ser muito cedo ainda, mas de qualquer forma faz com um galo e uma galinha. Por que se faz com um galo e uma galinha? Porque já tem uma existência, não deu a luz ainda, mas já tem uma existência, então na verdade a mãe conta como duas, ou ela e um menino ou ela e uma menina. Então já tem uma diferença aqui na contagem que faz com que tenha um galo e uma galinha, que são duas pessoas ou uma pessoa que agora está com também uma outra vida dentro de si. Então no casamento e no brit milá tem essa ideia de que um casal acompanha, são sempre dois, tem que ser dois, a gente vai ficar por que dois. Então como no caso da mulher grávida que a gente viu por caparoto teria mais um neném, tanto no brit milá quanto no casamento que tem a prova da necessidade de ter mais um galo para fazer as caparotas. Então o neném muda a existência da mãe, ela passa a ser duas ou três, se for gêmeos, por exemplo, então não deve acompanhar o casal nem o neném no brit milá. Por quê? Porque deve ser um homem e uma mulher. Em relação ao casamento poderia se entender que é porque tem um noivo e uma noiva, então tem um homem que representa o noivo e uma mulher que representa a noiva. Então tem que ter sempre um homem e uma mulher que são dois só, não são três como a gente falou em relação à mulher grávida. Porque seria o homem que não está grávido, a mulher que está grávida e o neném que estaria junto não seriam três. Então não seria só um homem e a mulher que acompanhar. No caso do casal que está indo para a roupa, que é só um homem e a mulher, não tem um terceiro além de Hashem, na verdade, que está casando ao mesmo tempo. Mas para o neném, quem é? Por que são dois? Por que tem o noivo e a noiva? Na verdade, é só um neném. Não tem mais... Porque tem dois acompanhando, o casal, o homem e a mulher. No caso do casamento, para se dizer, é por causa do noivo e da noiva. No caso do neném, é só um. Então por que precisa de dois acompanhantes? Então, no casamento, a gente vê pelo casamento, que está claro que são dois por causa do noivo e da noiva. Os acompanhantes, aqueles que acompanham, os susvininos, como a gente falou, os best men, que acompanham o noivo e a noiva, fazem parte da transição do casal, de uma situação de distância. Antes do casamento, eles eram separados, eles estavam, eram duas almas, faz uma alma gênia, mas eles estavam num estado, desde que nasceram, estavam separados. E aí vai ter uma nova intimidade em que agora eles vão passar a ser um casal só, morar numa casa só e vai ter uma aproximação. Então, o noivo a noiva, que já são casados, inclusive, por isso também a ideia de ser casados antes, já tem experiência, com isso eles fazem essa transição do novo casal, de uma situação de não ter intimidade, estarem separados, não estarem convivendo na mesma casa, para uma situação nova. Então, tem essa transição, essa ideia do casal de acompanhantes na cerimônia da Rupá antes de ter essa nova intimidade. Então, por isso, os acumentes são casados e por isso o homem para o noivo e a mulher para a noiva. Isso é interessante entender, vale para tudo, vem lá de cima, já é assim lá em cima. E qual é o casamento lá em cima? É o casamento de Hashem, de Deus, com a gente, conosco. Como aconteceu na entrega da Turá, que foi considerado um casamento. Até a ideia de que o Harsinai foi colocado sobre a gente, foi como se fosse uma Rupá também, como o pano, o talit, o tecido que cobre a Rupá, esse espaço onde tem o casamento. Então, na entrega da Turá, teve esse casamento de Hashem com a gente. Na entrega da Turá, teve também um acompanhante pelo lado do noivo que foi Moshe, acompanhando Hashem. Para o da noiva que éramos nós, somos nós, o povo, que foi a Haron que acompanhou o povo. Porque Moshe acompanha o noivo para essa nova intimidade em que vai vir divindade para o mundo. Então, está acompanhando uma nova situação de Hashem, estar presente no mundo através do casamento com o povo. E a Haron acompanha o povo porque o povo vai ter agora uma nova vontade que é fazer a vontade de Marino. que a mulher, a esposa, faz a vontade do marido. A gente sabe que tem uma explicação racística que ela faz, ela determina qual vai ser a vontade do marido. Da importância que tem a mulher no casamento mais ainda. Então, por isso, os acompanhantes estão ligados com a alegria no casamento. Agora, vamos ligar com a novidade porque essa alegria vem da novidade tanto no casamento quanto no Brit Milah porque foi criada uma coisa nova, é uma novidade. No casamento de um homem e de uma mulher, eles eram distantes antes, como a gente falou, um do outro desde que nasceram. Antes, no paraíso, antes de descer, era uma alma só que se separou e virou por isso que é uma metade um do outro. Mas então tem uma novidade que estavam separados desde que nasceram. Cada um deles é uma metade de um corpo só, como é explicado, Plague-Gulf, que é metade de um corpo só. E aí se aproximam e se unem com a ajuda dos acompanhantes que levam os noivos, a noiva, o noivo e a noiva para arrupar. E isso desperta uma alegria maravilhosa do casamento e esse acompanhamento para essa novidade de agora o casal estar juntos definitivamente nesse casamento que juntou as distâncias e as metades que estavam separadas desde o nascimento. Assim acontece na parte espiritual dos assuntos. E isso ligado com o brit milah, porque a alma está lá em cima. A gente falou da alma que depois vai se reunir, por isso que eu falo o casamento, mas reunião, não uma união. porque se reúne e as almas estavam separadas, estavam juntas lá em cima e se separam quando chegam no mundo. Mas cada um, cada alma, ela também, antes de descer para o mundo, ela meio que se separa, antes de descer para o mundo ela estava junta com a Shema, totalmente ligada e vendo e sentindo e participando da presença de a Shema. Quando ela desce, ela meio que se separa dessa relação e se distancia da situação desse nível de união que tinha com a Shema. Então, quando estamos aqui embaixo, a gente se aproxima e se une com a Shema através da Torá e das Mitzvot. E, além disso, através da Torá e das Mitzvot, a gente também refina e eleva a materialidade do mundo. A gente não cria uma alegria maravilhosa porque tem essa novidade que a gente ficou separado de a Shema quando desceu para esse mundo e através da Torá e da nossa relação com o mundo, refinando e elevando a materialidade do mundo, a gente cria essa novidade que é possível que uma pessoa faça isso por a Shema e cria essa alegria maravilhosa através da nossa descida para o mundo para poder fazer essa novidade de nos reunir com a Shema nesse mundo aqui embaixo, tão baixo como é o nosso. Então, antes da entrega da Torá tinha, antes do casamento da gente com a Shema, estava separado, decretado, eleonim, superiores, está lá em cima, inferiores, tartonim, aqui embaixo. Quando teve o casamento, acabou a distância, teve uma união e junção aqui nesse mundo e teve uma alegria enorme que foi o casamento da gente no Har Sinai com a Shema. e isso tem de um certo modo em cada Rupá, em cada casamento que tem de cada casal. Então, a gente entende o significado forte desse assunto, tanto do Kvater no Brit Milá e essa ligação com o assunto de acompanhantes no casamento. O Kvater é aquele que acompanha no Brit Milá e os Shushvinin que acompanham no casamento. A plenitude e a união íntima, profunda de Hashem conosco acontece no Brit Milá, na nossa carne física. Os superiores espirituais descem e os inferiores materiais sobem até que o próprio corpo material do judeu faz um pacto por se dizer, como se pode se dizer, com Hashem, de estar totalmente ligado com Hashem e fica para sempre o Brit Milá. No fundo, cada mitzvah foi essa ligação mitzvah ligada com tzavta, que é ribur, que é ligar. Mas não se percebe tanto quanto que acontece no corpo da pessoa fazendo a mitzvah do Brit Milá. Walter Heber até dá um detalhe interessante, explica no Seu Shuhanaru, no Código de Leis, que no Brit Milá acontece o começo da entrada da alma sagrada no corpo da pessoa. A mulher não precisa porque a mulher já nasce perfeita, já nasce sem precisar do Brit Milá. Assim como os acompanhantes são homem e mulher no caso noivo da noiva, no acompanhamento da união possibilitada pelo Brit Milá entre a gente e a Shem, também tem um homem e uma mulher acompanhando essa união que vai ter no Brit Milá especialmente. Como a Treve fala, que é o começo da entrada da alma divina dentro do corpo. Então, na fonte dessa união que é a união entre a gente e a Shem acontece no Brit de modo revelado. Tem um assunto do acompanhamento justamente homem e mulher, por isso a alegria é um assunto central no Brit Milá assim como no casamento que a gente fala no Terlim, tem no Kufiutet no 119, que a gente fala que esse Sasson, essa alegria muito grande, um dos livros mais altos de alegria tem quando a gente tem o Brit Milá e no casamento também. Temos que fazer aprendendo então orientação prática, temos que fazer toda a mitzvah com alegria, mas o Brit é especial, por isso é feito no oitavo dia, porque no oitavo dia, para que não sejam somente todos felizes menos o pai e a mãe que estão trichos, porque tem uma impureza que termina com sete dias e logo depois vem o Brit Milá no oitavo dia, a mitzvah do oitavo dia. Então, o pai e a mãe que estavam nessa impureza dos sete dias, por isso que vem logo antes da mitzvah o Brit Milá falar sobre a impureza que vai ficar durante os sete dias, no oitavo dia, todo mundo está puro, todo mundo está pronto para poder ter a alegria máxima do Brit Milá. No casamento, a novidade é que cria uma nova situação que o homem sai da casa dos pais e se liga na esposa e se torna uma carne só também, como no Brit Milá. No Brit Milá, tem a união mais profunda e íntima com o Hashem. a mulher, como a gente falou, é como se eu estivesse o Brit Milá assim que nasce, com o nascimento e que a gente possa merecer logo o Brit Milá definitivo que vai ter coordenação completa como está escrito no Passuc e assim a gente termina o Mal Hashem noquer et levav ha et levav zarecha que no Pachat Nisavim no final da Torá no Sef Edvarim que fala a Hashem vai fazer o Brit Milá na gente que é o máximo do casamento de Hashem conosco e Moshe Aron vão nos acompanhar, vão reviver, vão ressuscitar, vão estar junto com a gente acompanhando a gente nesse Brit Milá que vai ter feito por Hashem que seja agora já com a redenção completa com o Mashiach. a gente pode ter essa alegria máxima, essa novidade a gente está reunido com Hashem nesse casamento e nesse Brit Milá que vão acontecer ao mesmo tempo e que é o máximo da alegria e essa novidade para sempre. Amém já. Mashiach Arnal.